Entra. Nossa, você veio aqui me convencer que o Guto... Sincera, Amanda. Sincera. Há muito tempo eu desisti de tentar te convencer de alguma coisa. Só vim te dar um toque, minha filha. Amanda, você vai perder a Lígia. Vai perder como perdeu as pessoas que podiam te amar, minha filha. Você virou vidente agora, mãe? Ou será que você anda fazendo um desses cursinhos baratos de psicologia para pessoas desocupadas? Não, Amanda. Nenhuma coisa, nem outra. Talvez uma certa experiência de vida aliada a um pouquinho de bom senso. Ah, bom senso. Eu não tinha reparado esse seu dom pra comédia, mãe. Mas é maravilhoso esse dom. Talvez eu não tivesse reparado porque eu estivesse muito ocupada trabalhando, sabe? É. Ocupada demais, Amanda, pra prestar atenção na vida dos outros, pra se cuidar, minha filha. Amanda, o Chico foi embora? O Chico saiu, foi trabalhar como faz todos os dias. Não, minha filha. O Chico fugiu como ele faz todos os dias. Saiu dessa casa rapidinho porque pelo menos ele tem a desculpa de sair pra trabalhar. Se você veio aqui pra me ofender... Não, minha filha. Eu só vim aqui pra te dar um conselho. Ou uma sugestão, se você achar isso menos ofensivo. Amanda... Amanda, eu sei o que você sente pelo Chico, minha filha. Não adianta você querer me enganar. Eu sei perfeitamente a importância desse homem na tua vida. Amanda, ele tá dando sinais de cansaço, minha filha. De saturação, você não vê. Por acaso ele andou fazendo confidências? Vocês dois amam de conversinhas, mas... Filha, você conhece tão pouco o seu marido, mas tão pouco. Porque o Chico não é um homem de conversinhas ou de confidências. E eu não sou uma mulher tão ocupada assim. Eu tenho tempo de observar as pessoas que estão perto de mim. Eu me preocupo com ele. Porque eu gosto dele. E eu, por acaso, não? Eu já te disse, eu sei perfeitamente o que você sente pelo Chico. Mas talvez ele precise de um amor mais simples. Mas claro. Mais caloroso, Amanda. Uma outra mulher. Sabe de uma coisa, minha filha? Eu não lamentaria se um dia o Chico encontrasse uma mulher que desse a ele um pouco mais do que o que você concede. Que isso? Sabe por quê? Porque ele merece mais. Muito mais. Muito mais. Que pesquisa. Ai, pesquisa. Ai, pesquisa. Mãe. Ele disse alguma coisa pra você? Ele disse o quê pra mim, Amanda? É que você falou... Olha, o Chico não é um homem de confidências. Eu não conheço tão mal assim o meu marido. Ele tem outra mulher, mãe? Amanda, você tá com ciúmes, minha filha. Que coisa maravilhosa. É uma coisa tão humana, minha filha. Responde, por favor. Ele tem outra mulher? Calma. Por enquanto você não tem motivo pra se preocupar, meu bem. Pelo que eu sei, a única pessoa com quem ele se encontrou nos últimos tempos foi uma arroceira, uma pobre coitada que se veste de homem. Não é uma rival à sua altura, Amanda. Se bem que parece que ela salvou a vida dele. História de um laço. Achei isso tão engraçado.